Bom pessoal, tudo bem? Eu tô acabando de conversar com o meu paciente aqui, ele tá falando aqui pra quem já teve três pedras de rio Eu falei, não, então esse aqui não é nada não, esse aqui é a fechinha O que que aconteceu? Aqui a gente, a unha dele, na realidade, sofreu uma hipercurvatura muito grande aqui Eu tava explicando pra ele agora, a partezinha do fungo também, o que que o fungo faz na unha Então, mas ele falou assim que provavelmente deve ter sido por causa do corte Olha aqui o que que aconteceu, a unha acabou entrando dentro do dedo Primeiro sinal, né, de informação, é a formação de pulso, depois dá aquela carne exposta e tudo mais Mas, como ele já veio, né, então a gente vai corrigir pra não ficar pior, né, e a gente resolver o problema dele E depois a gente vai começar a fazer um tratamento também no pezinho dele, pra poder ficar tudo bem Como a gente tá lidando com a ponta, então a gente tem que ser muito... Tem que ser muito seletivo aqui nessa parte, eu falo na parte de precisão, né O que que acontece? A pressão maior tá aqui na ponta Então, o corte que eu vou fazer também, ele tem que ser muito preciso, justamente pra não incomodar ele Então eu não vou forçar, não vou começar aqui por cima, mas... Assim, bem na pontinha, bem de leve aqui, bem tranquilo, pra não te incomodar Qualquer desconforto que você sentir, você me avisa, tá? Mas é tranquilo, você vai ver A gente já deve ter amolecido Se eu tiver pegando aqui em algum lugar, você me fala, tá? Eu vou bem de leve pra não te incomodar Eu sei que aqui essa pontinha tá bem sensível, né? Por isso que eu te falei que eu ia começar o corte bem aqui embaixo, pra não... E te incomodar o menos possível E eu empurrando assim não incomoda não, né? Ótimo Aqui eu já... Já entra aqui, a gente já elimina essa ponta aqui Se eu apertar seu dedo, você me fala, tá? Ok Você tava trabalhando de botina hoje? Tava Tava incomodando Tava, de maneira Agora vai aliviar um pouco, tá? Ó, já nadinha Ó, já nadinha Tá tranquilo? Tá A pontinha Agora vai começar a dar uma aliviada Agora já posso fazer um pouco mais de pressão, que você não vai sentir Percebeu? Percebi Deu uma acalmada, né? Deu Como você falou, parece que o coração tava batendo a boca Tava, porque essa ponta tava dentro dele E aí você corta a ponta e acabou Aí não perturba Mas antes, por exemplo Fica assim, né? Fica pressionando, né? Isso Eu já sabia Já É muito delicado, nossa Incomoda demais Ainda mais na ponta do dedo ainda Nossa, é horrível A ponta do dedo é muito delicada, né? Tá bom É, aqui tava buscando também, ó Tá vendo? Tá bom Agora a gente vai Deixar aqui respirar um pouco, quer ver? Vamos melhorar essa imagem aqui Tchau 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 Você veio na hora Você veio na hora certinha Se você deixa aqui mais uns dois dias Você ia ver o que é virar seu dedinho Chegou na hora de cima Porque eu prestei a intenção Que tava piorando, entendeu? Uhum Tava desandando, né? Tava Você fez certinho Agora vou Tava desandando 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 Se eu estiver apoiando aqui, estiver incomodando, me fala, tá? Eu não sei, eu estou fazendo mais um pouco de pressão aqui porque eu estou cortando mais. Pelo menos não está pegando embaixo, né? Não. Não vai dar uma aliviada aqui, você vai ver. Olha lá, a unha dentro do dedo, ó. Ó. E a gente só vê quando começa a mexer, está vendo? Estava tudo bem, sei. Estava. Estava pegando. Estava encostando aqui. Estava te machucando. Você nem imaginava, né? Está perto de onde? Também era só lá frente que estava lá frente. Não, não. Estava. 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 Tá bom, agora a gente vai fazer uma proteção, vai ganhar um super curativo e vai ficar legal. Tranquilo, né? Já? Já, oi? Você vai ver o tanque vai melhorar. Dá nem pra acreditar, né? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Você imaginava que era assim? É, eu não tinha, eu não tinha pra você não, eu não imaginava que ia doer demais. Você imaginava que? Ia doer demais. É por isso que a gente grava, pras pessoas poderem ver como que é. É que na realidade quando você vê o que acontece, você tem outra impressão, né? Eu não tinha essas quase certezas, a gente vai doer demais quando eu for pôr a mão desse aqui. Pois é, porque tava de um jeito que não podia nem encostar, né? É. Então. Por isso que é bom. Procurar um profissional pra não ter dor de cabeça. É outra história, né? Pelo menos você passa bem. Nossa, eu imaginei de outra coisa. Hã? Eu imaginei de outra coisa. Sério? Ó, melhor parte. Faz assim agora, dá um tchauzinho pro pessoal, ó. Tchau. É, isso aí. Depois eu vou mostrar o retorno dele pra vocês poderem ver. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.